Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa deliciosa sobremesa dois em um, que é um bolo mole junto com pudim, feito no liquidificador, em menos de cinco minutos você já consegue fazer essa receita, e o melhor de tudo é que não vai farinha de trigo. Essa receita a gente vai fazer no liquidificador, então é uma receita de liquidificador, o que eu vou adicionar no liquidificador? Eu tenho aqui quatro ovos, também vou utilizar 350 ml de leite, leite integral em temperatura ambiente. Vou adicionar também aqui dentro 40 ml de margarina deretida, se você quiser substituir por manteiga também pode. Uma pitadinha de sal para realçar o sabor, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, a gente vai adicionar todos os ingredientes de uma única vez no liquidificador para bater somente uma vez. E aqui eu tenho uma xícara de amido de milho, ou seja, de maisena, a minha xícara é de 200 ml. Com todos os ingredientes já dentro do liquidificador, eu vou fechar e vou bater em torno de uns dois minutos e já volto com vocês. Enquanto isso, clica no botão aqui embaixo de se inscrever, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser avisado e vai assistir em primeira mão. Tenho aqui minha forma retangular, onde eu já untei ela com margarina e polvilhei um pouco de amido no fundo para não utilizar a farinha na nossa receita. Venho com a minha mistura e vou despejar aqui, olha só pessoal, fica bem líquido mesmo e é assim mesmo que deve ficar a nossa receita. Vou levar para o forno pré-aquecido, 180 graus e depois eu volto para mostrar para vocês o resultado. O meu bolo já assou e ele assou em 50 minutos ligado tanto a parte de baixo do forno, quanto também com o dourador ligado. Eu vou cortar para mostrar para vocês a textura que fica esse nosso bolo dois em um por dentro. A textura dele pessoal fica incrível, fora que vocês viram que é uma receita bem facilzinha, em uns 5 minutinhos vocês já conseguem fazer esse bolo, essa sobremesa dois em um, que é um bolo mole com pudim, como eu disse para vocês. Fora que eu tenho certeza que se você fizer aí na sua casa, todo mundo vai gostar. Olha só pessoal, a textura que fica nessa nossa sobremesa. Fica muito fácil, bem gostosa, essa partezinha do pudim ela fica mais molinha e a parte de baixo fica mais parecida mesmo com um bolo mole. Para quem gosta desse tipo de textura, vai adorar essa receita. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like para apoiar o canal e eu espero todos vocês na próxima receita.